Aqui vem o Boom Shakalaka! É mostrado, e o jogador precisa dizer onde no planeta Terra esse lugar fica. No modo tradicional, é preciso dizer onde fica exatamente no mapa Mondi, quanto mais perto do local, menos pontos são descontados. Também existem modalidades onde o jogador precisa dizer apenas em que país fica aquela localização, sem a necessidade de ser preciso quanto ao lugar no mapa em si. É possível jogar sozinho e também desafiar amigos ou outros participantes aleatórios. Eu tenho jogado bastante ultimamente e estou cada vez mais me aperfeiçoando nessa técnica de tentar descobrir qual é o lugar que está sendo mostrado na tela. São várias as coisas que a gente pode lavar em conta para tentar deduzir qual é esse lugar. O clima, a vegetação, a posição do sol para saber em que hemisfério fica, alguma bandeira que de repente, alguma bandeira de país que está aparecendo, alguma placa, alguma placa de carro, enfim, até a sombra do próprio carro do Google Maps pode dar alguma dica. E foi um ex-jogador da NBA que me ajudou a sair vitorioso de uma partida de Joe Gasser, na qual desafiava algumas pessoas aleatórias do resto do mundo. E de quem eu estou falando? De Martin Murssepp. Assim mesmo, Murssepp, com tremas nos dois U's. Martin Murssepp foi a 25ª escolha na primeira rodada, no famoso draft de 96, aquele mesmo de Kobe Bryant, de Allen Iverson e Steve Nash, sendo escolhido pelo Utah Jazz e repassado ao Miami Heat logo na sequência. Na sua primeira temporada, 96-97, aos 22 anos de idade, Murssepp jogou 10 partidas pelo Miami Heat, até ser incluído na troca que levou Jamal Mashburn de Dallas para Miami. Agora no Dallas Mavericks, Murssepp jogou mais 32 partidas ainda na temporada 96-97, com média de 4,3 pontos. Em 97-98, ele melhorou o seu desempenho. Das 41 vezes que entrou em quadra, 7 foram como titular. Ele conseguiu um jogo de 24 pontos, sua melhor pontuação na carreira, bem como um double-double de 16 pontos e 14 rebotes em outro jogo. Entre a temporada 97-98 e a temporada 98-99, a NBA entrou em lockout, que é uma paralisação que seria o equivalente a uma greve ao contrário. Enfim, isso por si só é um assunto para um próximo vídeo. Mas nesse período de paralisação, essa é a parte importante, Martin Murssepp foi jogar na Europa e nunca mais voltou. Mas a pergunta que vocês devem estar curiosos para saber a resposta, como que Martin Murssepp me ajudou a vencer uma partida de Geoguessr? Existe uma modalidade no Geoguessr chamada Battle Royale. Para quem costuma jogar Fortnite ou outros jogos, está familiarizado com o termo, no Battle Royale há uma disputa até que sobra apenas um sobrevivente, que é o vencedor da partida. O Geoguessr tem o seu Battle Royale, 10 pessoas disputam o jogo simultaneamente, precisando acertar o país, onde fica o local mostrado, os adversários vão sendo eliminados até sobrar apenas um vencedor. Então lá estava eu, jogando Battle Royale, que é um jogo dificílimo, pois ele envolve tanto conhecimento como rapidez, agilidade. E eis que eu cheguei, afinal, em um dos desafios. Era apenas outro participante e eu, e quem acertasse primeiro, levaria o troféu. Eu não tenho as imagens originais para mostrar aqui, porque eu não estava filmando, obviamente, mas vou simular o que aconteceu. Abriu a imagem de uma rua de terra pequena e cheia de vegetação. Seria impossível localizar em qual país aquele local ficava sem alguma dica. Andei alguns metros para o lado e vi uma placa com resolução ruim. Dei um zoom na placa. Eu não conseguia identificar qual era a língua daquela placa, até observar claramente ali no meio da frase uma determinada palavra. Bingo! Venci esse jogo. Eu pensei, fui lá no mapa, cliquei no país correto e venci o Battle Royale pela primeira vez na minha vida. Qual foi o meu raciocínio? Se vocês acompanham o Bunchakalaka há bastante tempo, sabem que em 2017 eu fiz um vídeo com 10 países que tiveram apenas um jogador atuando na NBA. Naquele vídeo eu citei 10 jogadores de 10 países, deixando outros 6 países de fora. Um desses 6 países excluídos era a Estônia. A Estônia de Martin Mursap. Martin Mursap é o único estoniano até hoje a jogar na NBA. E eu sei disso porque eu estudei para fazer aquele vídeo. Agora volta para aquela placa. No meio da frase, vocês sabem qual foi a palavra que eu li? Mook! Assim mesmo. Com dois us e com tremas nos dois us. Meu raciocínio foi. Não é possível que tenha mais de uma língua que utilize dois us seguidos com trema em cima nos dois. Se o Martin Mursap, com dois us e tremas nos us, é estoniano, então aquela língua da placa, com dois us e tremas nos us, só pode ser estoniano também. Então eu fui lá no mapa, cliquei em Estônia e, pá, venci o jogo. Obrigado, Martin Mursap, por jogar na NBA e por fazer eu saber que você é estoniano e por me ter ajudado a vencer o jogo de Battle Royale. Para quem ficou curioso, Mook, com tremas nos dois us, é venda ou vendas. Eu procurei no Google Translate depois, o que faz sentido. Deveria ser alguma placa anunciando que a casa ou algo onde ela estava, estava venda. Valeu, então, quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca, um vídeo completamente diferente. Mas eu achei legal contar essa história que aconteceu ontem à tarde. Foi minha primeira vitória de Battle Royale. Eu venci de novo depois. Vou até colocar na tela, porque nessa segunda vez eu tirei um print. só que o país do último embate foi Tailândia. Eu acho que meu adversário saiu para, sei lá, fazer cocô na hora, porque era muito fácil adivinhar que era a Tailândia. Tinha uma bandeira da Tailândia no fundo e ele não clicou em Tailândia. Então eu acho que talvez ele tenha tido um compromisso na hora da final. Mas, enfim, eu venci então já duas vezes o Battle Royale. Vou jogar mais aqui adiante. Espero que outros jogadores da NBA consigam me ajudar a vencer mais partidas. Valeu. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Até o próximo vídeo.